Segura, nego, segura, 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 aí, azulão xerife aqui na pegada, galera, primeiro que bate, primeiro que fica, esse vídeo aqui vai para meu pai, vai para Teté, vai para Véi, vai para meu parceiro Rafael, vai para Cajão, vai para Fran, deixa eu ver mais aqui galera, vai para meu parceiro Mateus, Mateus de Guaraci, vai para meu parceiro Mozar, que era dono dessa peça aqui, vai para meu parceiro Lela de Sertão e Naels, e vai para o meu amigo Etz também, valeu Etz pelo trecho aqui, esse aqui foi seu trecho, obrigado, a data de hoje é 6, não, 10 de 6 de 2020, deixa eu conferir a data aqui galera, vou tirar o zoom aqui, hoje é 9 de 6 de 2020 galera, 9 de 6 de 2020, azulão xerife na pegada, e o mais bonito é isso aqui ó, vou judiar não, e eu pretendo vir mais vezes aqui nesse trecho, com azulãozinha é de luxo, a sutura aí galera, e aí e aí